Cachorro tossindo sem parar uma tosse seca, sem catarro, sem conteúdo. Frequentemente esse cão tosse, tosse, tosse e coloca para fora uma gosma esbranquiçada, uma espuma branca. Foi essa a pergunta que eu recebi aqui nos comentários de vocês. E aí me disseram ainda que fizeram vários e vários tratamentos, vários e vários medicamentos e nada resolve, nada sara a tosse do cachorro. O que pode ser isso? A grande questão é, se você não fez ainda algum tipo de exame de acompanhamento e check-up cardíaco no seu cão, pode ser aí o problema. Alguns cães que tem uma cardiomegalia, um coração grande, esse coração dilatado, ele vai ter esse tipo de tosse. Principalmente em momentos onde ele fica mais eufórico, mais agitado, ele pratica algum tipo de atividade física. E não adianta você gastar dinheiro infinitamente com vários e vários remédios e antitucígenos, xaropes e dicas caseiras que nada vai resolver o problema. Se o problema dele for o coração grande, aí a gente precisa fazer eletrocardiograma, ecocardiograma para poder resolver o problema.